A dupla Ois Sabiais do Sul Trago de minha marca e de Ataídes Pinto Um rasqueado que traz por título Pingo Baio Pingo Baio! Tenho um pingo de raça, cavalo bom afamado Com ele sou caprichoso e trago bem arriado Ele é meu companheiro, sempre na lida do gado Ele é meu companheiro, sempre na lida do gado Pra levar uma boiada, do Brasil pro estrangeiro O meu pringo não se cansa, é sempre forte e ligeiro No lombo desce meu baio, já ganhei muito dinheiro No lombo desce meu baio, já ganhei muito dinheiro Esse pingo companheiro, foi presente que eu ganhei Da filha do fazendeiro, quando foi lá eu passei Nessa fazenda gaúcha, muitas saudades deixei Dessa fazenda gaúcha, muitas saudades deixei A filha do fazendeiro, me falou apaixonada Gaúchinho, vou contigo, minha mula está riada Estou pronta a qualquer hora, pra sair cortando estrada Estou pronta a qualquer hora, pra sair cortando estrada Trouxe essa prenda comigo, por achar bem merecida Ser esposa de um gaúcho, que trabalha nessa lida Hoje eu tenho no meu rancho, quem alegra a minha vida Hoje eu tenho no meu rancho, quem alegra a minha vida